Até o nosso Uber é tipo um mega estrela, né? É, o nosso Uber é uma estrela, né? Pode rolar, pode rolar de ter mais gente assistindo a tua live do que o Flow, tá ligado? No dia, é verdade. Acho que é foda, acho que é... Não, porque a gente faz... A gente tem dias que não tem 10 mil pessoas assistindo. É. É mesmo, velho? É, depende muito do convidado, né, cara? Do dia também, né? De casar, tem alguma coisa passando muito foda, várias paradas. Depende de um monte de coisa, um monte de coisa. Esse negócio de podcast, ele é muito flutuante, esse negócio de view. Sim, sim. É, porque na minha visão depende muito do convidado. O convidado faz o programa. É, isso daí é análise do ao vivo, tá ligado? Porque a gente tem programas aqui com completos desconhecidos que os cortes desse cara bombam e aí os caras vão ver o programa, tá ligado? É, se o cara é um completo desconhecido, mas ele, pô, sei lá, foi supervivente de Auschwitz. É. Ele tem uma perspectiva foda que ninguém no Brasil tem. Ele, pô, pode dar duas mil pessoas ao vivo. Sim. Mas depois lança uns cortes, tipo, o cara foi torturado nas... Esse corte chama a atenção do caralho. Um milhão de views. A gente tem uns programas aqui, a gente tem o Vênus. O Vênus tá indo muito bem. Eu conheci as meninas hoje, mó simpática. Pô, você devia vir aí no Vênus também. Pô, é só me chamar. Pô, tá chamando. Mas, e a gente tem o A Deriva também. O A Deriva não é um programa que pega tanto ao vivo quanto o Flo, né? É justo dizer isso. Mas eles trazem uns caras, mano, que são... Por exemplo, esse cara de Auschwitz que sobreviveu do nazismo aí, ele é um cara que foi no A Deriva. E o corte do vídeo tem mais de um milhão de views. Porra, mas deve ser uma experiência do caralho, velho. Mínica, né, mano? Então, mas aí é isso que a gente tá falando. O ao vivo dele realmente não dá muito número. Porque o cara não é famoso, né? É, exato, exato. Exatamente. Mas a história do cara é foda. É uma conversa completamente diferenciada. Aí puxa o cara saindo do corte pra ir pra assistir o... É isso, é isso. Tem corte do Nalata, não? Mano, é... A gente já tava aconselhando ele aqui. Ah, é? Tava falando. Então não tem? Não. Tipo, não tem. Nossa, você podia ganhar duas vezes mais que o... Foi exatamente o que eu falei. É, ele falou isso pra mim. O que acontece hoje não é um corte. Por exemplo, é que nem essa corrida que eu quase fui assaltado. Pra mim é um vídeo do caralho. Eu não considero um corte. Eu vou pegar aquele vídeo, aquela parte só do assalto e vou postar no meu canal. Mas isso eu faço muito pouco, tá ligado? Bom, o certo era você nem fazer isso no seu canal. É fazer num outro canal. Cortes do Nalata, se quiser trocar o nome, porque isso tá batido já. É porque a gente testou isso aí. Não funcionou. Não funcionou, né? Postar no mesmo canal. É. Eu tenho uma molecada aí... Eu fui o cara que falei, cara, vamos postar no mesmo canal, porque... Aí mordeu a língua. É, porque se a gente postar em outro canal, pô, tem que crescer dois canais, não sei o quê. Mordir a língua? Os caras, não, botaram outro canal e botaram outro canal e estourou. Foda. Eu tenho alguns... Que nem é o Momento na Lata Driver, Cortes na Lata Driver, que é uma galera que é fã e eles fazem, mas não tem nada a ver comigo, tá ligado? Então, esse é um outro bagulho, que nem a gente tava te falando. Deixa os caras. Deixa os caras. É isso aí. É. É, eles tão ganhando a grana deles, mas também tão divulgando o teu conteúdo. Não, porra, eu acho muito foda, mano. Mas agora, você tem que aproveitar isso também, pô. Sim. E você pode indicar o teu canal de cortes, ele vai ser o que vai bombar mais, com certeza. Sim, sim, sim. Então, bom, é isso, basicamente. Mas muito foda, né, cara? Quando começou a virar mesmo as lives? Foi rápido? Cara, foi rápido. Foi rápido. A primeira live foi um absurdo, mano. 77 mil pessoas. O quê? A primeira live. Caralho! Foi, mano. O pico de 77 mil pessoas. Eu falei, mano, que porra é essa, velho? Caralho! Caralho, na primeira live? Na primeira live, mano. Sabe quanto a gente pegou na primeira live? 200 pessoas. E a gente já tava feliz pra caralho. Eu acho que é por conta do título, mano. Que é qual o título? Uber ao vivo. Tipo assim, eu acho que o YouTube começou a recomendar, e a galera falou, tipo, não é o Na Lata, né, mas era a operação, tipo, caralho, vou ver um Uber ao vivo? E aí, o que que era um bagulho, mano? Revolucionário, né, se for parar pra pensar. É um bagulho que é muito louco. Quando eu tô em casa, eu gosto de assistir outros caras que fazem também, porque alguns outros motoristas estão fazendo isso também, eu acho muito louco. Eu apoio muito os caras, velho, que se eu tô ganhando dinheiro fazendo isso, outro cara também pode ganhar dinheiro, velho, entendeu? E, mano, quando eu comecei ao vivo lá, eu vi, cara, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Eu não sabia o que fazer, velho. Tu tava lá dirigindo, tu não esperava, tu não esperava. Mano, 77 mil pessoas tendo a dirigir, velho. É um bagulho bizarro, mano. Mano. Mano.